Música Fala pessoal do segundo ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Duzão e vamos resolver a primeira lista de exercícios de soluções. É uma lista bastante simples, não oferece muitos problemas, acho que ela é bem tranquila de ser resolvida. Então eu acho que a gente pode fazer uma correção um pouco mais dinâmica a respeito disso. Então vamos lá. Bom, os primeiros exercícios são exercícios de coeficiente de solubilidade e eles devem ser basicamente resolvidos por regra de 3. Bom, para falar sobre uma regra de 3 inicialmente, a gente tem que estabelecer um parâmetro, que a gente chama de dados que são teóricos, dados testados, e os dados práticos do exercício. Bom, o primeiro exercício aqui, ele vai falar sobre a solubilidade de um sal, a 100 graus é de 39 gramas em 100 gramas de água, então esse dado é um dado teórico. E ele pede a partir disso calcular a massa de água necessária para dissolver 780 gramas desse sal. Então a regra de 3 está pronta, 39 gramas se dissolve em 100 gramas, que é o dado teórico. E 780 gramas, ele vai ser dissolvido em X. E aí, no fim das contas, a gente tem o valor aqui. Então eu acho que a gente pode ir nesse sentido. E se tiver alguma dúvida, porque se a gente for corrigir todas essas duas listas com muito critério, fazendo conta por conta, aí a gente está perdido, a gente está enrolado. Então o que eu peço para vocês? Anotem as dúvidas e no momento oportuno, momento que nós estaremos juntos na monitoria, vocês, por favor, coloquem essas dúvidas para mim, para que a gente possa, o mais breve possível, sanar essas dúvidas aí. Vamos lá para o 2. O exercício 2 é exatamente igual ao exercício 1. Sabendo que a solubilidade do brometo de potássio é 85 gramas para 100 de água, é o dado teórico aqui, calcule a massa de água necessária para dissolver 780 gramas. A regra de 3 está pronta. 85,5 para 100, 780 para X, o resultado está aqui. Beleza? Só fazer a continha aí, não tem erro. Vamos para o 3. 3 também é exatamente igual. O coeficiente de solubilidade de um sal é 60 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Qual a massa desse sal nessa temperatura para saturar 80 gramas de água? Então, vamos lá, 60 gramas de sal para 100 gramas de água. 80 gramas de água, X gramas de sal vai dar 48 gramas. Beleza, pessoal? Então, os exercícios vieram com as respostas aqui. Então, se você chegou no cálculo, bateu os 48, bem possível que você não teve muitas dificuldades. Bom, os exercícios de concentração comum, galera, olha que equação aqui. Concentração é massa por volume. Aí é moleza, né, gente? Aí é facinho, tá? Bem de boa. Então, evapora-se totalmente o solvente de um volume de 250 ml de uma solução aquosa, cuja concentração é 8. Jogou na equação? Olha os dados aqui, ó. Colhi os dados para vocês aqui nas respostas e você faz a continha e vai chegar em 2 gramas. Mole, mole, tá? Se tiver dúvida, anota aí. Então, vamos lá. O exercício 5 aqui, ó. Uma solução foi preparada adicionando um soluto de 40 gramas de NaOH. Então, isso aqui é a minha massa, né, gente? Em água suficiente para 400 ml de solução. Então, opa, isso aqui é massa e isso é volume. Então, eu quero saber a concentração. Concentração vai dar 100. Se eu não me engano, o gabarito foi com 10, mas estava errado. Então, considere os 100 gramas por litro aí. Beleza, gente? Não esquece da unidade de medida e da conversão das unidades. Falou em concentração em grama por litro? Então, você transforma o ml em litro. Aí é sucesso, beleza? Então, vamos aqui para o exercício 6 agora. O ser humano adulto possui, em média, 5 litros de sangue com cloreto de sódio. Olha que dado importante, ó. Dissolvidos na concentração 5,8 gramas por litro. Então, esse é o meu dado de concentração. Qual é a massa total de cloreto de sódio no sangue de uma pessoa adulta? Concentração, ele deu 5,8. Total de sangue, ele deu 5 litros. Só calcular a massa. E aí, a concentração é massa por volume. Você vai chegar no resultado de 29, tá? Vamos para o 7. Qual a concentração em gramas por litro de uma solução resultante de 500 gramas de NaCl, que é a massa do soluto, né? Para um volume final de 200 ml. Lembrando aqui que o 200 ml vai ter que passar em litro, né? Então, concentração é massa por volume. Está aqui os dados aqui, ó. Tranquilinho também, gente. Não fiz os cálculos aqui propositalmente, porque é muita perda de tempo, tá? Eu acredito que a maioria de vocês acertaram esse exercício. Se não acertou, me procura. Sem problema. Questão número 8. Qual o volume final que deve ter uma solução para que tenha concentração igual a 10 gramas por litro? Olha a concentração aqui que ele deu. A partir de 25 gramas de uma massa de soluto. Mesma coisa. Concentração, massa, volume. Jogou na equação. Sucesso. A resposta vai dar 2,5 litro. Tudo bem, gente? Agora, vamos nas molaridades aqui. As molaridades. Aí, eu já comecei a resolver os exercícios. Eu sei que esse aqui pode dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Então, vocês têm as equações aí também que eu passei, tá? Passei um formulário para vocês resolverem. Nosso suco gástrico é uma solução aquosa, tal, com massa de 0,365 gramas para cada 1 litro. Com base nessa informação... Olha, ele já dá que é 0,365 gramas para cada 1 litro. Então, com base nessa informação, determine a concentração molar. Bom, qual que é o número de mol? Não sei. Qual que é a massa? 0,356. Não, está errado aqui. 0,365. Mas, enfim, esse valor aqui, como está em casa muito decimal, não vai dar longe 0,01 mesmo. Aí, você tem a massa molar do HCl. Então, o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. 0,01 mol. Por quê? Essa massa aqui, ela foi transformada em mol. E eu como sei que é para cada 1 litro, então, nem precisei fazer outra conta. Já ficou assim mesmo, em molar, porque eu sei que é mol por litro. Beleza? 10. Considere uma xícara com 200 ml de leite, ao qual se acrescentaram 6,85 gramas. Isso aqui é a massa, né, gente? Qual será a concentração molar, ou seja, molaridade expressa em mol por litro, da solução formada? Então, o que eu preciso? Número de mols. A massa, ele deu. A massa molar, eu vou... Está aqui, ó, calculadinha aqui, a massa molar da sacarose. Então, cheguei em 0,02 mol. Então, se em 0,2 litro, eu tenho 0,02 mol, em 1 litro, eu vou ter x. E aí, você tem o resultado, que é 0,1 molar, ou 0,1 mol por litro, como você queira, tá? Aqui no exercício número 11, em um balão volumétrico de um volume de 400 ml, são colocados 18 gramas de brometo de potássio e água o suficiente para atingir a marca do gargalo, ou seja, 400 ml de solução. Qual a concentração molar, ou seja, a quantidade de matéria por volume, dessa solução? Aqui, ele vai me dar a massa molar do KBR. E aí, você tem lá, número de mols. Puxa, não sei. A massa é 18 gramas que ele deu, e a massa molar é 119. Aí, eu obtenho esse valor de mol, jogo concentração, é número de mol por volume, a concentração eu não sei, o número de mol foi o que eu achei aqui em cima, e os 0,4 litros são aqueles 400 ml ali em cima. Vai dar 0,375 molar. Batendo com a resposta aqui de 0,37 mol por litro, que é a mesma coisa. Então, agora vamos para o exercício número 12. Ele pergunta qual que é a molaridade, ou seja, a concentração molar de uma solução que contém 160 gramas de ácido sulfúrico em 620 cm³. 620 cm³ é 620 ml, gente. Então, vamos lá para as continhas aqui. Número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. O número de mol eu não sei, porque para saber a concentração molar tem que saber a quantidade de mol. Eu vou pegar a massa que ele passou, 160 gramas, e a massa molar que é 98 gramas por mol. Você calcula a partir desses dados que ele dá de massas atômicas aqui. Aí vai dar 1,63 mol. Aí você joga na concentração, concentração é igual ao número de mol, que é 1,63 que nós achamos, e o volume de 620 ml ou 0,62 litros. Aí é só correr para o braço aqui, 2,6 molar que é a alternativa C. Beleza, gente? Maravilha! Lembrando, mais uma vez, se tiver dúvida, anota. Beleza? Vamos lá para o 13. Qual é o volume final? Então, o volume final de uma solução 0,5 mol por litro de sulfato de alumínio, que contém a massa de 3,42 gramas desse sal. Bom, aí a gente vai jogar tudo isso aqui nessa equação, que a concentração é igual à massa dividida pela massa molar, tudo isso dividido pelo volume. Concentração, ele deu 0,05. Está na mão. Os 3,42 gramas é a massa. E a divisão aqui pela massa molar, você vai fazer a conta da massa molar e vai achar o valor de 342 para o sulfato de alumínio. E aí você vai dividir pelo volume que você não sabe. Então, você vai fazer essa conta e vai chegar em 0,2 litro, que é igual aos 200 ml correspondentes aqui à alternativa E. Beleza? Vamos agora para o 14. O 14, ele vai falar sobre uma substância antimicrobiana utilizada no bochechamento para flúor e tal. E aí, a gente vai direto para a questão aqui. Um determinado dentista recomendou a um paciente que fizesse um bochechamento diário com uma solução de 0,21 gramas por litro de fluoreto de sódio. A solução sugerida apresenta uma concentração em mol por litro de quanto? Então, vamos lá. Bom, primeiro aqui eu vou calcular a massa molar do fluoreto de sódio, que é 42 gramas por mol. Certo? Bom, se 42 gramas está para 1 mol, 0,21 grama é x mol. E aí, a gente vai achar 5 vezes 10 a menos 3. Então, aqui vai dar menos 1, menos 2, menos 3. Alternativa E, produção. É isso mesmo? Muito bem. Beleza? Muito bom. Então, vamos lá para o 15 agora. Qual o volume final de uma solução? Aí, ele dá a concentração de 0,05 mol por litro de sulfato de alumínio, que contém 3,42 gramas de decissal. Mesma coisa. Concentração, ele deu. 0,05. A massa, ele me deu. 3,42. A massa molar, eu precisei calcular. Achei os 342. O volume, eu não tenho. E aí, a gente vai chegar nisso aqui. A impressão que eu tenho é que eu coloquei dois exercícios repetidos. Esse aqui é igual ao de cima ali. Mas, tudo bem. Não tem problema. Beleza? Agora, vamos para o exercício 16. Calcule a concentração mol por litro, ou seja, a molaridade, de uma solução aquosa que contém 19,6 gramas de ácido sulfúrico por litro da solução. Ácido sulfúrico, H2SO4, nos exercícios anteriores, vocês já viram a fórmula. E, inclusive, muitos de vocês já devem ter até aproveitado aí a massa molar. Então, a concentração, eu não sei. A massa, ele me dá. 19,6. A massa molar é 98 gramas por mol. E o volume é 1 litro. Por litro. Olha aqui, por litro. Então, por isso que eu coloquei só o 1 aqui. 1 de 1 litro. Você vai fazer a conta e vai chegar em 0,2 alternativa B. Beleza, gente? 17. O item 17, o exercício número 17, ele vai falar sobre as aplicações da soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. E aí, ele vai me dar aqui 4 packers com uma quantidade de ml e uma quantidade de massa. Aí, ele pergunta o seguinte. A solução, quais dessas soluções, perdão, ela tem concentração de 2 mol por litro? Boa pergunta. Vamos lá. Bom, primeiro, a gente tem que saber qual é a molaridade do NaOH. A molaridade do NaOH é de 40 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol, eu tenho 40 gramas. Bom, para eu ter 2 mol, seria, ó, uma solução de 2 mol por litro seria 80 gramas em 1 litro, não é? Porque 1 mol é 40, então 2 mol é 80, certo? Se a gente analisar as proporções de 2 mol por litro, ou seja, 40 gramas em 1 litro, essa tem 40 gramas em 500 ml. Ou seja, essa daqui tem 2 mol por litro, gente. Beleza? Aqui é o frasco 3. Maravilha? Está na mão aqui, ó. Frasco 3. Vamos para o 18. Uma cozinheira bem informada sabe que a água, contendo o sal de cozinha, dissolvido, ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura. E isso acontece e pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira pega uma massa de sal de 117 gramas e coloca numa panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução de 0,25 mol por litro. Mais uma vez, a mesma equação. A concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, concentração, ela deu 0,25 mol por litro. A massa deu 117 gramas de NaCl. A massa molar está aqui, NaCl 23 com 35,5 é 58,5. O volume não tem. Aí você faz a conta, vai chegar em 8 litros. Alternativa D. Beleza, gente? Aqui, no 19, mais uma vez, utilizamos a mesma equação. Então, a concentração molar, ou seja, concentração de mol por litro da glicose em uma solução aquosa que contém 9 gramas de soluto e um volume de 500 ml de solução é igual a... Bom, vamos lá. Qual a concentração? Quero saber. Qual a massa? 9 gramas. Qual a massa molar? Vamos calcular. Aí o 12 vezes 6 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16. Esse valor a gente encontra... Opa! Esse valor a gente chega em 180 gramas por mol. Então, a concentração vai ser de 0,1 molar ou 0,10 molar. Tá? Beleza! Vamos aí para o 20. Vou colocar um pouquinho aqui para cima. Muito bom! Em um balão volumétrico cujo volume é 500 ml foram colocados 9,6 gramas de cloreto de magnésio sendo o volume completado com água destilada. Sabendo que o cloreto de magnésio foi totalmente dissolvido, assinale a concentração. Então, ele quer saber também a concentração. Olha lá! A equação milagrosa lá. Concentração é massa por massa molar tudo isso dividido pelo volume. A massa ele deu 9,6 a massa molar é só calcular pegar aí um átomo de magnésio e dois de cloro e aí você vai chegar no valor de 95 e o volume que deu que é meio litro 500 ml. A concentração ele quer então é só calcular. vamos chegar a um valor de 0,2 molar ou 0,2 mol por litro aqui correspondente a E. Vamos agora ao 21. Um técnico necessita preparar uma solução aquosa de 0,5 molar para o branqueamento de um tecido. No laboratório foram encontrados apenas 10 gramas do soluto ou seja de hipoclorito encontrou só 10 gramas só a massa de 10 gramas isso aqui. Portanto o volume em litros da solução obtida com a molaridade desejada é de então vamos lá. A concentração ele deu? Deu. É 0,5 molar a massa ele deu? Sim a massa é de 10 gramas a massa molar é só calcular ou melhor já está calculada que é 74,5 gramas por mol e o volume é que eu quero saber. aí eu vou pegar vou fazer a continha vou chegar em 0,27 molar 22 adicionando 5 gramas de açúcar em 700 ml então massa de 5 gramas volume de 700 mililitros de água determine a concentração comum concentração comum ó achamos 7,1 como que eu achei? Concentração é massa por volume então qual a concentração aqui? 5 gramas por 0,7 litros muito bem cheguei o 7,1 aqui a resposta aí na B ele pergunta a concentração em quantidade de matéria aí eu jogo na formulinha milagrosa aqui vamos lá concentração ele quer saber a massa ele deu? a massa é 5 qual que é a massa molar da sacarose? 342 gramas por mol olha que beleza aí ó e 0,7 é o volume jogou calculou tudo aqui chegamos em 0,02 molar aí é sucesso beleza? vamos lá 23 esse aqui eu esqueci de sublinhar não tem problema faço isso aqui agora beleza então vamos lá uma solução de cloreto de sódio em água cuja concentração é de 0,2 mol por litro molar né beleza qual o volume da solução quando temos uma massa de 116 gramas joga na fórmula qual que é a concentração? 0,2 está aqui o 0,2 qual a massa? 116 está aqui na mão qual a massa molar? 58,5 gramas está aqui ó gramas por mol né e o volume é o que ele quer saber o volume deu 9,9 litros a partir do cálculo fornecido aí nessa equação beleza 24 aqui já é uma questão teórica mas é uma questão tranquila vamos lá em termos de condutibilidade elétrica ó condutibilidade elétrica significa conduzir eletricidade né gente qual a diferença entre uma solução de cloreto de sódio e uma solução de sacarose é muito simples o NaCl o cloreto de sódio é um composto iônico então ele conduz energia elétrica em meio a cuoso porque isso é uma característica de compostos iônicos a sacarose é um composto molecular ou seja um composto covalente então quando ele entra em contato com a água não ocorre ionização dessa molécula essa molécula ela fica completa né ela não quebra suas ligações então ela não vai conduzir energia elétrica por quê? porque não vai formar íons beleza? 25 aqui ó qual o requisito básico para ver uma solução condutora de corrente elétrica o requisito básico é que em meio a cuoso a substância olha faltou aqui o faltou aqui o acento né a substância vamos corrigir aqui a substância deve ionizar então em meio a cuoso a substância deve ionizar isso é produzir cátios e ânimos produziu cátios e ânimos vai conduzir corrente elétrica não produziu infelizmente não vai conduzir a corrente elétrica maravilha gente aí ele pergunta aqui na questão número 26 uma mistura de óleo e água pode ser considerada uma solução? explique não ela não pode ser sabe por quê? porque a solução é toda mistura obrigatoriamente homogênea homogênea que você não percebe as fases pessoal beleza? então não dá beleza? solução só é mistura homogênea heterogênea não é solução beleza? vamos lá para a questão 27 qual a influência da temperatura na dissolução de um material em água? olha veja esse gráfico aqui é da outra questão mas vocês percebem conforme aumenta a temperatura está aumentando a solubilidade então é isso que está perguntando aqui na 27 qual a influência? a influência é a seguinte quanto maior a temperatura maior a solubilidade pô professor mas isso a gente já viu ali no gráfico que você acabou de mostrar agora por quê? ué porque a medida quando você começa a aumentar a temperatura de uma determinada substância no caso um solvente como a água começa a aumentar os espaços intermoleculares olha aqui os espaços intermoleculares ficam maiores então quer dizer que se abriga uma quantidade de soluto maior nesses espaços intermoleculares essa é a explicação para esse fenômeno beleza? agora vamos aqui na 28 28 é molezinha também molezinha para quem sabe interpretar gráfico para quem não sabe aí já fica complicado mas vamos lá vamos com tudo aí então nós temos um gráfico de uma curva de solubilidade de nitrato de potássio em 100 gramas de água então vamos ver o comportamento aqui é um comportamento conforme aumenta a temperatura aumenta a quantidade de sal dissolvido vamos ver o que se pergunta ali ó na temperatura de 40 graus qual a solubilidade do KNO3? gente aqui é a solubilidade esse eixo é a solubilidade esse eixo aqui é a temperatura qual a temperatura que ele quer? aqui ó 40 graus então vem aqui 0, 20, 40 cheguei no 40 graus vamos ver aonde ele encosta no outro eixo chega aqui ó olha o ponto de intersecção aqui ó esse ponto aqui ele chega em 60 gramas aqui ó 60 gramas para cada 100 gramas de água beleza? vamos ver agora o B na temperatura de 50 graus ele quer agora então vamos lá então 20, 40, 50 chegamos no 50 e vamos subir aqui ó olha aqui vai dar mais ou menos isso aqui se a gente parar para pensar o meio dos dois aqui ó é 90 e aonde está passando a curva aqui chega no 85 mais ou menos se você colocou 85 você colocou 90 não tem problema é um valor aproximado beleza? gente finalizamos a primeira lista muito obrigado e aí Obrigado.